Olá Brawl e sejam bem-vindos ao canal Hakai23. Bom, para muitos que vivem em perdação do seu jogo Brawl e Tars, a resposta é sim. Eu jogo Brawl há muito tempo, tive que parar de jogar porque eu perdi minha conta, mas voltei novamente. Irei voltar a postar vídeos de Brawl Stars e compartilhar animações da Supercell. Baixe o jogo e vamos nos divertir. I do not come in, please. Brawl Stars Brawl Stars Brawl Stars Brawl Stars A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL